Gostaria de saber do deputado como está o projeto da duplicação da Rio Santos. Desde Jagadeços, mando um forte abraço. É o Miguel de Bertioga perguntando como é que está esse projeto aí. Boa, Miguel. Esse é um projeto, inclusive, que o deputado-general Peternelli também está super em cima. E a gente está enfrentando alguns conflitos políticos que atrapalham esse projeto. Todo mundo vê que é público, né? De flagrado um conflito entre o nosso governador do estado, João Doria, e o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Então, tudo que é para São Paulo parece que tem mais dificuldade. E aí, existem alguns absurdos de, olha, a Rio Santos, da divisa de São Paulo para o Rio, maravilha, né? A Dutra ali... Vai duplicar ali e parece que está na licitação da nova Dutra, aquele trecho. Perfeito. Agora, da divisa para cá, está um pouco mais complicado. Então, a gente está lá conversando com o ministro Tarcísio, o general Peternelli, em cima dessa pauta também, eu como coordenador da bancada paulista, para garantir uma melhoria para o estado de São Paulo. Mas tudo esbarra em alguns conflitos políticos e picuinhas entre o nosso governador e o nosso presidente da República. Fica o pedido, Miguel, para todos nós aqui, deixarmos diferenças políticas de lado em nome da população. Focarmos no que nos une e não somente no que nos separa, porque senão o Brasil não anda. Tem muita coisa no estado de São Paulo que não anda, porque depende de verba federal, por causa dessa birra entre o presidente e o governador. É um negócio que parece, ah, o deputado está falando aí, não é bem assim. É ridículo, mas é assim. É birra igual de criança na escola.